Em que consiste os direitos dos animais? A Constituição Federal, ela designa a fauna como sendo um bem ambiental e que, portanto, pertence a toda a coletividade, sendo que o Estado é o gestor, digamos assim, desses bens chamados difusos, entre os quais está a fauna, o conjunto dos animais, sejam silvestres, sejam domésticos, e que, portanto, tem uma titularidade indeterminada, ou seja, a coletividade como um todo é como que titular desse bem de natureza ambiental. O direito dos animais já é consolidado na sociedade? A legislação brasileira é muito clara ao dizer que os animais não podem ser objetos de maus tratos, de qualquer tipo de serviço, e isso, inclusive, constitui crime, crime punido pela legislação ambiental. A lei prevê que qualquer conduta no sentido de que caracterize maus tratos, que caracterize atos de crueldade com os animais, eles podem ser penalizados. Tanto para os animais silvestres como os animais domesticados? Certamente. A fauna silvestre, entendida como sendo constituída por aqueles animais que vivem em seu habitat natural, independentemente do homem, eles também não podem ser objeto de caça, de apanha. Mesmo os animais domésticos, evidentemente, também a legislação determina que eles não podem ser objeto de maus tratos. O que configura crime contra os animais? Qualquer maltrato, qualquer ato que constitua abuso, ferir, mutilar animal, isso caracteriza crime previsto na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Fora isso, no que diz respeito aos animais silvestres, a lei prevê que não apenas a caça, a apanha dos animais silvestres é proibido, como também a venda de pele, de couro, de anfíbios, de répteis, a introdução no país sem autorização da autoridade competente de espécies exóticas. Enfim, há uma série de condutas que caracterizam, que são proibidas, que podem caracterizar realmente uma infração à nossa legislação ambiental. Quais são as penalidades aplicadas? As penas são muito distintas. Vão desde medidas de natureza administrativa até o pagamento de multa e mesmo sanções de natureza penal. Nós não podemos esquecer que a Lei 9.605, de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, ela compõe a chamada legislação penal extravagante. Ela prevê não apenas sanções administrativas, mas também sanções de natureza criminal para quem praticar essas condutas que estão vedadas pela lei. E um número significativo de artigos dessa lei caracterizam crimes contra a fauna. E, portanto, há a previsão aí de sanções que vão desde a aplicação de multa até a pena de detenção de três meses, seis meses ou alguns anos.